E o cruzamento das avenidas Ranufo Marques Leal e Antônio Trajano aqui em Três Lagoas continua sendo palco de muitos acidentes de trânsito e os comerciantes desta região pedem providências para o caos que está no local. Na semana passada, um grave acidente foi registrado no cruzamento dessas avenidas. O motociclista não respeitou a preferencial e colidiu com um veículo que seguia pela avenida Ranufo Marques Leal, sentido Campo Grande. O impacto foi tão grande que a motocicleta ficou destruída. O condutor e passageiros foram arremessados longe. Um já recebeu alta e o outro segue internado em estado grave. Ontem pela manhã, mais um acidente foi registrado no local. E isso já tem sido rotina nesse cruzamento. A empresária Glaucia Jarucci, que tem um comércio bem na esquina deste cruzamento, tem presenciado cenas horríveis no local. Tiana, aqui está assim, um caos, um verdadeiro caos. Temos que fazer alguma coisa. É toda semana, é um acidente, acidentes graves, não é uma coisa assim simples. A gente sempre está socorrendo as pessoas. Então eu peço para as autoridades da nossa cidade que cuidem desse cruzamento, que está assim, lamentável, lamentável mesmo. Glaucia disse que já fez várias solicitações, mas sempre apresenta uma justificativa para a não implantação de um semáforo no local. Na verdade, um fala que é o DENIT, que não pode colocar um semáforo por causa do asfalto, por causa da continuidade que não tem o asfalto. Aí o outro motivo é por causa da drenagem. Mas eu acho assim, já que não pode ir de um lado ou do outro, por que não põe uma lombada eletrônica ou faz uma lombada? Por quê? Porque desde lá do Cristo, abriu o semáforo, o pessoal já vem em alta velocidade. E as pessoas da Rosário Congro também no cruzamento não param, travessam. E aí ocasiona tudo isso. E além de tudo, a manobra dos caminhões que fazem aqui, ônibus, entendeu? E nós temos picos de horário, que é às sete horas, a meio-dia, assim. São assim, se vir a fiscalização, vai ver como que é isso na hora do pico. É, parece que você está num morro bardeio de carro e muito perigoso. A empresária, que tem um comércio bem na esquina desse cruzamento, diz que fica com medo de algum veículo invadir o seu estabelecimento, como já ocorreu em outras ocasiões. Eu vejo assim, todo dia eu peço adeus, porque é perigoso. Já passou uma hora, já aconteceu, né? Já aconteceu de carro parar dentro da nossa loja. Isso daí já teve casos relatados disso. Então, é uma preocupação que a gente tem, porque, assim, também temos vida lá dentro. Nós estamos prestando o serviço. Então, eu também tenho que cuidar da integridade de cada um dos meus colaboradores. A empresária diz ainda que outra problemática enfrentada é a demora para o resgate chegar quando acidentes ocorrem no local. Tem um problema de solicitar o resgate, de ligar no SAMU. Às vezes, você não consegue falar na hora. Você liga na polícia, você também não consegue falar na hora. Às vezes, você tem que ligar para um amigo que trabalha no SAMU para pedir. Então, assim, na hora do desespero, assim, aí o fluxo aqui é muito grande, porque aí o para, e aí a gente querendo cruzar, e aquela coisa. Então, nós, as pessoas aqui, os vizinhos aqui, os comerciantes aqui, que fica ajudando e nós correndo risco também. Porque se vir uma pessoa e pega nós na rodovia, passa por cima também, né? Então, é muito perigoso, sim. O diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, disse que esse é um problema de conhecimento do departamento e que algo já tentou ser feito no local. Faz muito tempo, nós já tentamos, já fizemos o prefeito Ângelo Guerreiro, já fez licitação, comprou um semáforo naquele local. Só que, enquanto não houver pavimentação do restante da Rosário Congro, a gente não consegue colocar um semáforo naquele... Está em licitação agora, praticamente, vai estar entrando, né? De todo aquele quadrado, quadrilátero correspondente pela Rosário Congro, Olito Mancini, Ranuco Macrial e professor João Tomes. Toda aquela região vai ser pavimentada. Durante as obras mesmo, quando começarem as obras, eu vou pavimentar ali, nós já vamos entrar com um projeto no DENIT para conseguir uma liberação para colocarmos o semáforo ali. O DENIT não autoriza porque não tem o asfalto no restante da Rosário? Olha, não é só o DENIT. Não existe previsão legal de colocar semáforo em rua de terra. Não é só o DENIT. Nenhum lugar do Brasil coloca semáforo em rua de terra. Mas tem as partes que são pavimentadas, mesmo assim... Teria que ter pavimentação do outro lado, porque tem que ter que colocar um semáforo, você tem que ter a pavimentação, a sinalização completa, a faixa de retenção, a sinalização horizontal que acompanha um semáforo. E sendo de terra, a gente não conseguiria colocar. Então, falar que a culpa é do DENIT para não colocar o semáforo, não é. A gente precisa da autorização deles, só que eles não podem autorizar se não tiver o asfalto no restante da Rosário Congro. A rotatória existente nesse cruzamento também é alvo de críticas pelo tamanho. Quem faz essa intervenção seria o DENIT, que é aquele que está lá, foi eles que fizeram. Nós podemos sinalizar o trecho da Rosário Congro, anterior ao cruzamento, que ali é uma rodovia que cruza um perímetro urbano. E a Rosário, a gente sabe que hoje a Ranufo tem um movimento de veículos de grandes dimensões, grandes, muito pesados, que dificultam o trânsito naquela região. Mas a Rosário Congro, ela está sinalizada. Infelizmente, aconteceu esses acidentes, tem acontecido acidentes ali, mas a gente percebe que é um pouco de respeito à sinalização existente, Ana, infelizmente. Para resolver o problema desse conflito entre veículos pesados, carretas e os veículos leves, foi que a obra do contorno rodoviário foi projetada. Entretanto, até hoje, as obras ainda não começaram. Também, falar que colocar um semáforo lá vai resolver, não. A gente vê o tanto de respeito que tem nos semáforos de Tres Lagos e qualquer lugar do Brasil. Então, a gente tem que tirar esses veículos pesados de circulação daquele local. Que hoje a Ranufo é uma avenida extremamente urbana, com comércio dos dois lados. As pessoas utilizam ela para fazer o seu vai e vem da sua casa, ao trabalho, à escola, ao serviço, ao lazer. Então, o ideal seria tirar esse tipo de veículos dali, que são os veículos de grandes dimensões e pesados. Agora, a gente sabe que o semáforo também ajuda a controlar um pouco o trânsito, como tem nas outras, na extensão da Ranufo, né? Com certeza. A gente vê ali o cruzamento da Egídio, Tomeca, Ranufo e Marcos Leal. O tanto que aquele semáforo ali beneficia o cruzamento. Quando não havia o semáforo ali, as pessoas não conseguiam cruzar a Ranufo.